Nosso rap tá mais pra punk Se eu tô na avenida, o cheiro é descank Colô de embafona todo instante Simples como não é rap de boy, rap de gang Front é front, a batida Uou, 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 uou Uou, uou, uou E agora eu ensinei Mano, ei, sabe eu te mato na rima Sabe que você é mané Mano, eu te mato na rima Vou te deixar aqui no pé Sabe que agora vou chegando, mano, você é o ciner Mas, mano, agora sei que seu talento Acho que vou se achando Tinder Pode me chamar de tigre MC, ele te bate no proceder Sabe que agora vou chegando, mano Jogando igual, e aí é tu rei, tipo o Dembélé Você que é o Messi, mas eu vou chegando agora, mano Se compara, mano, me chamem de Messi Ganho o melhor do mundo, eu não vou perder o mundo Futebol, então calma Você tá entrando aqui na vibe? Sabe que agora, mano, eu vou te matando aqui nesse freestyle Vamo aí Logo você dizendo que vai me matar no free Mano, última vez eu sobrevivi E tô vivendo hoje tipo zumbi Pronto pra te perseguir, deixa assassinar Logo você achando que essa fia rimar Olha pra você O asiático mais barato do mercado Então já pode parar Eu tô com muito sangue no olho Muita rima preparada pra te assassinar Muito fraco Nem consegue encaixar O beat muito bonito Que MC fachada não consegue aproveitar Pode parar Não consegue acompanhar E é isso, barulhos pra batalha É isso, rapaziada Ordem de rimas Quem achou que Ori foi superior nesse round Faz muito barulho Quem achou que Sinner foi superior nesse round Faz muito barulho Sinner 1 a 0 E tudo que vai Volta Wow 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 Pique AK, pronto pra te derrubar Porque MC sem colete, em área aberta não consegue peitar Pode parar, tô bem preparado Pronto pra pegar esse fachada que tá tentando me atacar Mas não consegue fazer um improvisado Já pode até parar, cê tá ligado, muito atrasado Eu tô voando bem avançado, enquanto esses caras ficam bem passados Eu tô abrindo portais, enquanto você é só mais um Shiryu Kang Acreditando nos seus ancestrais Eu tô na razão dos meus pais, pra ser um bom rapaz Então não me percebe Sabe eu te mato na rima, sabe o pique é de Van Damme Cê vai mostrar a caga, ganhando na panelada, mostrou a cabane Agora, mano, eu vou chegando te batendo Sabe o que agora, mano, no veneno Que porra é essa? Não sabia que cresceu o PH, que ia atacar o Brenas Cê é igualzinho um vacilão, um idiota Cê quer sua sobrança, ele aparece e gai bota Mano, eu vou chegando de um jeito, cê escuta, sai pro Jota Mano, cê vai perder pro sol do Jota Mas agora, mano, eu vou chegando Sabe o que se mostra, vagabundo, porque cê que acostuma Mano, você me gastou pra caralho Só porque o seu bigode parece um símbolo da Puma É isso, rapaziada, ninguém pediu Vamos pro ordem de rimas Quem achou que Cinder foi superior nesse round faz muito barulho Quem achou que Ori foi superior nesse round faz muito barulho E quem quer terceiro round grita o quê? Segue! Se a batalha dos estudantes invadir na cena Tudo que vai volta Menos a morena A batalha dos estudantes invadir na cena Tudo que vai volta Menos a morena Cê falou que vai mostrar a arma aqui perante a gente Só que sua mãe te dá bala Se arruma com pente A minha mãe dá quebrada diferente Ela que dá o pente A bala e fala Traz comida pra gente Logo eu mostrei que precisou da mamãe Pra arrancar o dente Olha pra mim Eu sou um sobrevivente Tô vivendo na rua Ó mó tempão Olha o pacara desses fachados E mano, caralho, esse cara vive na televisão Minha mãe tirou o dente Sinceramente agora que persiste Mas ela passou a visão que a fada do dente não é de verdade Joga o dente no telhado porque a fada não existe Quem foi que disse que a fada existe? Acho que você deve tá muito chapado Eu tô atacando a mó tempão E você fica aí nessa onda doida, mó alucinado Eu tô na onda Mas agora sabe que cê não é marom Bem-se-uri vai rodar, não vai rodar, não é micro-onda Mas eu te explico agora Sabe que cê é aliado Tá bichão, eu jogo o dente no telhado e morro de um telhado Realmente eu não sou maromba Mas acredita que se eu fosse eu ia ser aquele que te estronda Porque você é muito fraco Fica aceitando, ganhar no grito Mano, já acabou, você foi rebaixado Não tem essa de maromba Pode ir pra, pode ir de qualquer fortinho Moleque, malandragem, tá pronto pra trocar Aê, sabe que cê tá na pista igual caão Isso aqui é conexão de SP com a baixa da Santista Logo você, moleque de verdade Eu fico olhando pra seu estilo E mano, vendo uma miragem Será que é de verdade? Esse cara é asiático Se pá nele, tudo é uma fraude É isso, rapaziada Boa ordem de rimas Quem achou que Iori foi superior nesse round Faz muito barulho Quem achou que Sinner foi superior nesse round Faz muito barulho Iori, próxima fase